Música Sou peregrino na terra aqui Só um pouquinho aqui ficarei Ao definar minha vida aqui Vou contemplar Jesus meu eterno rei Posso sofrer agonias mil Desprezo a frontas e o chorar Mas Jesus Cristo me garante Com Ele um dia eu irei descansar No paraíso eu terei a paz No paraíso eu terei o amor Lá não terei o sofrer jamais O paraíso do meu Senhor Se queres vir ao Senhor Jesus Vem como estás porque demorar Deixa o teu fardo aos pés da cruz E ao paraíso de Jesus tu irás No paraíso eu terei a paz No paraíso eu terei o amor Lá não terei o sofrer jamais No paraíso do meu Senhor No paraíso eu terei o amor No paraíso eu terei o amor Lá não terei o sofrer jamais No paraíso eu terei o amor No paraíso do meu Senhor No paraíso eu terei o amor No paraíso eu terei o amor No paraíso